Escuros, misteriosos e consumidores de tudo o que está em seu entorno, os buracos negros destroem qualquer coisa que passe por seus horizontes de eventos. Mas será que pode piorar? O que aconteceria se você caísse em uma dessas monstruosidades? Como você viajaria por um buraco negro? E se você chegasse ao outro lado, onde você iria parar? Este é e se, e isso é o que aconteceria se você viajasse através de um buraco negro. Os buracos negros não são muito diferentes de qualquer outro objeto no universo que tenha massa, só que eles são muito, muito densos. E no centro de cada um está a singularidade, um ponto infinitamente pequeno onde toda a matéria é comprimida. Quanto mais matéria estiver acumulada na singularidade de um buraco negro, mais forte é a sua atração gravitacional. Considerando que alguns buracos negros são restos de estrelas com mais de 10 vezes a massa do Sol, eles têm muita gravidade. E todo buraco negro tem um horizonte de eventos. Este é o ponto sem retorno. Uma vez que você passe por ele, não há como voltar. A menos que você viajasse tão rápido quanto à velocidade da luz, você não escaparia. Não sabemos ao certo o que acontece com algo além do horizonte de eventos, porque assim que algo ultrapassa, não há como enviar uma mensagem de volta. Mas tudo indica que a gravidade despedaçaria átomo por átomo. A menos que haja alguma outra saída. Se você tivesse sorte o suficiente, não estaria apenas se aventurando nas profundezas desconhecidas de qualquer buraco negro. Você cruzaria o horizonte de eventos de um buraco negro equipado com uma ponte unidirecional chamada de buraco de minhoca, que conecta o buraco negro a um buraco branco. Os buracos brancos são estranhos. Em vez de consumirem toda a matéria que os rodeia, como os buracos negros, eles apenas cospem coisas de volta ao espaço. E nada entra em um buraco branco. Mas você não iria simplesmente cruzar o horizonte de eventos e acabar cuspido do outro lado. É melhor se preparar para uma das experiências mais alucinantes que o universo tem a oferecer. À medida que você estivesse nos arredores do buraco negro se preparando para essa viagem, você veria estrelas alinhadas em torno de um perfeito círculo de escuridão. Pena que não haveria muito tempo para apreciar a vista. Esse monstro gravitacional começaria a te puxar em direção a ele cada vez mais rápido. A força gravitacional de um buraco negro é incrivelmente forte. Ela te torceria com a facilidade que giramos um espaguete no garfo. Se você estivesse caindo de pé, suas pernas experimentariam uma força gravitacional mais intensa do que sua cabeça. Seu corpo seria esticado até se tornar insignificante. Bem, não queremos que isso aconteça. Então digamos que você cairia em um buraco de minhoca pouco antes de um buraco negro te destruir. E não se esqueça que você estaria viajando não apenas por um buraco negro, mas por um buraco negro carregado. Não só haveria um buraco de minhoca dentro dele, como esse buraco negro também teria dois horizontes de eventos. Mas como você cruzaria o espaço entre os dois pontos em retorno, você provavelmente não perceberia isso acontecendo. Você estaria em queda livre. E à medida que você caísse mais fundo, você veria o círculo preto à sua frente parecendo ficar cada vez maior. Se o buraco negro fosse tão grande quanto o do centro da Via Láctea, isso levaria cerca de 20 segundos. Com toda a espaguetização que você estaria experimentando, esses 20 segundos durariam uma eternidade. Mas uma vez que você se aproximasse do horizonte interno, o buraco negro pareceria parar de expandir. Então, surpreendentemente, pareceria encolher. Quase como se você tivesse começado a se afastar dele. Por um momento, você poderia achar que saiu do buraco negro, mas seria apenas uma ilusão de ótica. Você ainda estaria em queda livre. Essa impressão é causada por algo conhecido como irradiação relativística. Esse fenômeno encolhe o que você vê à sua frente para parecer que o buraco negro é o que estava diminuindo. E a luz do resto do universo pareceria mais brilhante nas bordas do buraco negro. Quando você finalmente passasse pelo interior do horizonte, essa não seria a única luz que você veria. Nesse ponto, você assistiria a uma explosão energética brilhante. Não se trata de uma simples explosão de luz. Você testemunharia um reflexo de toda a história do universo vista através da singularidade do buraco negro. Dentro do horizonte de eventos, você deslizaria pelo buraco de minhoca que o conecta ao buraco branco. E se você achou que ser esticado já era ruim o bastante, pense outra vez. Você ficaria preso em um fenômeno extremamente instável. As enormes forças gravitacionais do buraco negro ameaçariam acabar com o buraco de minhoca a qualquer segundo. Ao cruzar o segundo horizonte de eventos, você veria outra explosão energética de luz. Mas dessa vez, em vez de ver um reflexo de todo o passado do universo, você veria o futuro dele. Bom lembrar que esse não seria o futuro do universo, como conhecemos. Você não estaria apenas passando pela singularidade do buraco negro e saindo do outro lado. Você estaria prestes a ser expelido por um buraco branco em um universo completamente diferente. Finalmente, você estaria fora do buraco branco. À medida que a distância entre você e ele aumentasse, você também veria toda a luz do nosso universo atual que embarcou no passeio com você. Parabéns! Você seria a primeira pessoa a explorar um universo totalmente novo. Há tantas coisas incríveis para descobrir. Você pode estar em um universo paralelo. Outra versão sua poderia viver a vida que você sempre quis. Mas, ei, você acabou de viajar por um buraco negro. Então, o melhor poderia ficar. Infelizmente, as notícias podem não ser boas. Você poderia ficar preso a leis da física completamente diferentes das que conhecemos. A gravidade poderia ser mais fraca, mais forte ou nem mesmo existir. E os blocos de construção da matéria poderiam ser feitos de matéria escura ou até de antimatéria. Nesse caso, seu passeio alucinante estaria prestes a acabar de maneira trágica. Em contato, a antimatéria e a matéria comum, como a que você é feito, se aniquilariam. E, pior de tudo, você não poderia simplesmente dar meia volta e ir para casa. Lembra que não é possível pular de volta para o buraco branco porque ele não suga nada para dentro? Essa foi uma viagem só de ida. Desculpe. Espero que tenha sido divertido enquanto durou. Talvez fosse melhor ver um buraco negro antes de se atirar em um. Como seria isso? Bem, isso é história para outro PC. Gostou deste vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de PC. Todas as semanas.